E aí a gente tem mais uma aqui, que é a seguinte, a gente queria três dicas, assim, a gente gosta de falar que essas são três dicas, assim, para você deixar escrito ali do lado do computador, três dicas para quem está começando a lidar com fornecedores. Eu vou chutar que uma, por exemplo, é se comunicar bem. Eu queria dar uma incrementada, acho que é comunicação com fornecedores e construção de marca, acho que podemos intercalar das três aí, de fornecedores e construção de marca, assim, as três principais dicas. Tá. Com certeza, assim, sem dúvida, comunicação clara, e eu acho que, além de comunicação, é respeitar essa diferença de culturas, né? Então, você parar de achar que o fornecedor tem uma bola de cristal. Então, se você quer algo, você tem que falar o que você quer, né? Para conseguir. Então, é aquilo que a gente falou, né? Para ter um bom fornecedor, seja um bom cliente. Para a marca, coerência. Sempre ser coerente com o que você construiu desde o início. E, no geral, eu acho que seria uma dica, até para mim, é sempre seguir a sua intuição. Seguir a intuição. Muito bom. Seguir a intuição com o fornecedor, com a comunicação da marca, a intuição sempre tem que estar presente. Com certeza. É porque no fornecedor você também tem isso. Você conversa com ele, você fala, hum, tá estranho isso aqui. Tem alguma coisa estranha, ou, pô, eu gostei, por algum motivo. E aí, vou testar ou não vou testar? Sabe? E a marca é a mesma coisa. Às vezes, você tá com um projeto novo, você tá com aquele produto, aí você não tem certeza se vai dar certo ou não, mas lá dentro, com certeza, você tem a resposta. Então, seja verdadeiro com essa intuição, entendeu? Vai por mim, porque é difícil para mim, eu tento, e eu sei que eu deveria seguir. Que é complexo. É.